Vamos meditar no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 11, que nos diz O Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Quando nossas vidas e nossas orações estão em concordância com a vontade de Deus, podemos esperar e receber respostas grandiosas dEle. Nesse estado de harmonia, nossa vida é restaurada e fortalecida, independente das situações ou dificuldades que enfrentamos. Deus é o nosso guia confiável, o bom pastor, que nos conduz com segurança, abundância, tanto nos aspectos físicos, emocionais quanto espirituais. Assim, nossa existência deixa de ser marcada pela tristeza e pelo desânimo, transformando-nos em uma fonte inesgotável de águas vivas. O versículo 11 traz essa transformação que precisamos, enfatizando que Deus estará sempre ao nosso lado, orientando-nos e cuidando de nós de forma constante. É uma promessa de orientação divina e de proteção. E mesmo em situações difíceis e desafiadoras, como aqueles lugares áridos, onde geralmente não há muitos recursos, Deus proverá o que precisamos. Ele satisfará nossas necessidades, mesmo quando as circunstâncias parecem totalmente desfavoráveis. Deus dará força e vigor ao nosso corpo e ao nosso espírito, nos tornará mais resilientes e capazes de enfrentar os desafios da vida e, sob a sua orientação, seremos como um jardim que é regado regularmente, crescendo e se tornando exuberante. Deus deve sempre ser a nossa provisão e a graça inesgotável, como um manancial que nunca deixa de fornecer água fresca e vital. Deus sempre está lá, lá para suprir todas as nossas necessidades, seja no presente quanto no futuro. Por isso, não podemos desanimar e nem desistir de esperar em Deus. Ele tem grandes planos para a nossa vida. Por isso, vamos orar agora? Deus está sempre disposto a nos ouvir e de trazer paz ao nosso coração. Não importa o momento que estamos passando, não importa o quanto o nosso terreno hoje esteja árido e a gente olha para Ele e fala assim, não vai produzir nada. Deus é a fonte de água que faz jorrar, que faz frutificar e faz produzir grandes frutos na nossa vida. É só buscarmos a Ele, colocarmos o nosso coração na presença dEle e Ele vai nos responder. Amém? Então, vamos orar? Pai amado, hoje nos colocamos diante de Ti com um coração grato, buscando a Tua orientação constante, Pai, e confiando em Tuas promessas de cuidado que nunca falham. Sei que, independente do terreno árido em que nós estamos nos encontrando nessa longa jornada, Tua presença sempre nos guiará. Nós pedimos, Senhor, que não apenas nos guie, mas também nos fortaleça e que essa força não seja apenas física, mas também espiritual, para que nós possamos resistir às tempestades, aos desafios que surgem em nosso caminho, que possamos ser um testemunho vivo de Tua infinita graça, como o jardim que floresce sobre a chuva constante. Permita, Senhor, que as flores da esperança possam desabrochar em nosso coração de modo que, por onde quer que andarmos, Pai, possamos testemunhar as Tuas bênçãos e o Teu cuidado. Sejamos um manancial de águas vivas, cujas fontes nunca se esgotam, firmes, confiando nas promessas maravilhosas contidas na Tua preciosa palavra e confiantes na segurança que nós encontramos somente em Teus caminhos. Com fé, sei que podemos enfrentar todas as situações, pois estamos seguros, Pai, em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meu amado, por ficar mais este tempo comigo. Não esqueça de deixar o seu like, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com pessoas que você sabe que estão passando por momentos difíceis e precisam de uma palavra da parte de Deus. Graça e paz e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.